No último dia 22 deste mês, na cidade de São Paulo, a Fundação Gabriel Garcia Marques para o Novo Periodismo Iberoamericano, que apoia a produção jornalística nas Américas e também na Península Ibérica, cumpriu uma das etapas de sua premiação. O evento anunciou que, pela primeira vez em sua história, um jornalista brasileiro será premiado em setembro, na Colômbia, na categoria Reconhecimento à Excelência Profissional. E a repórter e editora Dorothy Harazin, com vasta experiência em coberturas como Conflitos Armados, como o Vietnã e passagens por diversos jornais do país, foi a escolhida. A surpresa maior é justamente pelo fato de ser brasileira. Eu imaginava equivocadamente que a Fundação tenderia a avaliar trabalhos em língua espanhola. Eu sou um pouco cética à multiplicação de prêmios, mas eu não sou nem um pouco cética à qualidade de determinados prêmios específicos. Então, quanto mais for divulgado o trabalho da Fundação, melhor. O prêmio dado pela Fundação, que tem como parceiro aqui no Brasil o Canal Futura, leva em conta as melhores reportagens nas línguas espanhola e portuguesa. O seu diretor-geral, Jaime Abejo, afirma que a premiação tem, entre outras coisas, o objetivo de compartilhar a produção e as experiências jornalísticas na América Latina. E ainda que Dorothy representa o que há de melhor em jornalismo no continente e, sobretudo, no Brasil. Não é só por causa da pessoa, mas sim pelo que personifica o melhor do jornalismo no Brasil. É importante reconhecer que o Brasil faz um bom jornalismo e que o país tem experiência a ser compartilhada com toda a América Latina. Devemos romper as barreiras na comunicação cultural e linguística. Para a Fundação, é um orgulho ser uma das instituições que ajudam a fomentar o diálogo cultural entre os jornalistas brasileiros e os jornalistas das demais áreas da América Latina.